Eu tive bastante problemas com as formigas, né? Eu também já fiz de muitas coisas tentando combater as formigas, tá? Mas agora, graças a Deus, eu sei com o que fazer para poder não ter problema mais com elas, tá? Então, já utilizei mamona, não funciona. Eu já fiz botar cal no buraco da formiga, também não funciona. Eu também já fiz esterco fresco, abre o olho lá do formigueiro e coloca esterco fresco lá. Já fiz isso, também não funciona. Já fiz piteira, aquela gabe, sabe? Aquela que é com as espinhazinhas. Você pica ela, macera e coloca lá dentro do olho dela também. Já fiz isso e não funciona. Tudo isso você tem que fazer todo dia para poder ver se dá certo, tá? Então, acabei perdendo a cabeça aí, fazendo essas coisas aí. E que, na verdade, não funcionam, tá? Então, hoje eu cheguei nesse nível de poder entender o que realmente eu posso estar fazendo para poder não ter mais problemas com as formigas. Sabe o que você precisa fazer? É fazer as pazes com as formigas, sabe o que é isso? Exatamente, porque a formiga, ela só vai atacar a sua planta quando a planta está em desequilíbrio, tá? Então, essa é a grande questão. Essa é a grande chave do processo, porque você vai trazer qualidade de vida para essa planta, tá? E quando você traz esse equilíbrio, você consegue manter essa produção mesmo com as formigas, tá? Então, agora, quando você trabalha de forma escassa, quando você trabalha com outras formas de produção, a formiga vai comer, aí você vai ter que combater. E aí fica aquela guerra, né, de ter que matar a formiga, ter que matar o besouro, ter que matar a braquiária, ter que matar as ervas da linha, ter que matar não sei o quê. Então, você não precisa matar ninguém. Você precisa entender como você pode estar aplicando os processos e o método da abundância para gerar essa qualidade de produção. Tchau!